Alô, tem sonho, alô! Vamos receber Feliz Natal para Zezé Posse! Zezé Posse! Zezé Posse! Alô, Zezé Posse! Alô, é... Alô, é... Alô, é... Alô, é... Eu vi que era um cantor Penso, medito e me espanto A vida dá volta aos mistérios O que é que eu vou fazer? Sozinha num quarto fechado Eu não vejo a cidade ao longe Procuro alguém que se esconde Por onde começar? Alô, é... Noite Há horas que espero E você não chega em meu coração Pouco aceso, Pouco paixão Sou toda e me espanto Alô, quem vai querer? Eu vi que era um cantor Penso, medito e me espanto A vida dá volta aos mistérios O que é que eu vou fazer? A vida dá volta aos mistérios Pouco aceso, Pouco paixão Pouco paixão Sou toda e me espanto Noite Há horas que espero E você não chega em meu coração Pouco aceso, Pouco paixão Sou toda e me espanto Noite Noite Há horas que espero E você não chega em meu coração Pouco aceso, Pouco paixão Pouco paixão Sou toda e me espanto Noite Há horas que espero E você não chega em meu coração Pouco aceso, Pouco paixão Pouco aceso, Pouco paixão Sou toda e me espanto Noite 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 A horas que espero E eu não chega em meu coração Noite Alô, Alô, Luiz Mendes Alô, Alô Todo mundo